Uma das características mais apreciadas e marcantes de Hunter x Hunter é o seu complexo sistema de poderes, que cria regras bem específicas para quais habilidades cada personagem pode utilizar. Todas as técnicas são regidas por um sistema chamado NEM, que permite que qualquer pessoa que tenha acesso a ele possa manipular a sua energia vital ou aura para desenvolver habilidades únicas, tendo total controle criativo sobre elas. Isso acaba resultando em várias possibilidades de poderes, onde o céu é o limite no quesito ser criativo para criar qualquer tipo de habilidade que envolva o NEM. Com isso, o usuário se torna capaz de fazer absolutamente qualquer coisa que ele quiser. Mas você já se perguntou quais são as habilidades NEM mais poderosas já mostradas na série? Se você está curioso para saber quais são essas habilidades, é só ficar comigo nesse vídeo, que hoje você vai conhecer as 10 habilidades NEM mais poderosas que já apareceram na história de Hunter x Hunter. Mas, independente das habilidades que vão aparecer aqui, tem uma que supera todas as outras e é do tipo manipulação. Essa habilidade é manipular o número de likes e você pode fazer isso. É só dar um tapa no botão do like e ajudar ele a crescer. E se você quiser se especializar nessa técnica, também manipula o botão de se inscrever para virar um inscrito aqui do Ultra Nerd. Ah, e só avisando que nessa lista vão ter algumas habilidades que ainda não apareceram no anime só no mangá. Sendo assim, se não quiser estragar a sua surpresa quando for ler o mangá, fica aqui o aviso. E agora, bora conhecer as 10 habilidades de NEM mais fortes de todas. Galera, antes da gente entrar de vez nesse top 10 habilidades NEM mais poderosas, é importante lembrar vocês que nesse vídeo, não estamos medindo a força do usuário de NEM, mas sim o potencial da técnica que ele usa. Então, tenham em mente que nesse vídeo, nós vamos falar sobre as habilidades mais poderosas, e não sobre os usuários ou personagens mais poderosos, beleza? Afinal, o que torna alguém um bom usuário de NEM é o quão eficiente e habilidoso ele é na utilização do seu próprio poder. Já o que torna uma habilidade de NEM forte é, basicamente, o seu potencial destrutivo ou versatilidade, por exemplo. Existem usuários de NEM incrivelmente habilidosos, que usam com maestria suas tarefas. Porém, em alguns casos, mesmo o usuário sendo um gênio no controle da sua aura, a sua habilidade de NEM em si não se torna tão poderosa, mesmo sendo usada em seu potencial máximo. Isso porque a habilidade já é fraca naturalmente. Mas o oposto também pode ocorrer, que são alguns casos onde o usuário é excelente e a habilidade também é incrivelmente poderosa por natureza, e acaba gerando personagens poderosíssimos. Bom, com isso dito, podemos começar. Décima Bandigam Não importa por qual lista de habilidades de NEM mais poderosas você procure, essa daqui sempre vai estar em uma das mais fortes, justamente pela sua enorme versatilidade, e essa habilidade é a Bandigam. Esse é um poder do tipo transmutação pertencente ao Hisoka. À primeira vista, essa habilidade parece muito simples. Ela simplesmente faz a aura de Hisoka ter a textura, elasticidade e características de borracha e chiclete, ou seja, deixa sua aura bastante elástica e grudenta. Contudo, Hisoka já provou várias vezes o que ele é capaz de fazer com somente essas características. A Bandigam pode ser usada para propósitos ofensivos, defensivos e de suporte. Por exemplo, atirar objetos, absorver projéteis, fechar ferimentos, trazer pessoas e objetos para mais perto, se grudar em superfícies, reatar partes do corpo que foram cortadas, se lançar para frente, ressuscitar a si mesmo ao fazer movimentos no próprio coração com a sua aura. E isso não é nem metade do que o Hisoka consegue fazer. Graças a essa enorme lista de possibilidades, Bandigam consegue entrar facilmente no nosso top 10. Nona, Deep Purple Um poder que consegue ter uma versatilidade superior ao poder do Hisoka, mas que é um pouco mais complexo. Estamos falando do Deep Purple, a habilidade do Morel. Esse poder gira em torno da manipulação de fumaça, mas a técnica também usa os tipos de nem emissão e transmutação. Depois de liberar a fumaça por um enorme cachimbo, Morel pode criar o que ele quiser com a névoa, tipo qualquer coisa mesmo. Ele pode criar itens como cordas, replicar animais, forjar um cenário inteiro, criar clones de outras pessoas ou fantoches de fumaça, e o melhor, todas essas coisas não precisam necessariamente ter a aparência de serem feitos de fumaça. Se quiser, Morel pode deixar todas essas funcionalidades do seu Deep Purple parecerem completamente realistas. Isso é, os cenários, os clones, todos eles podem simular a aparência de algo real. Morel fez o uso dessa habilidade para enganar Yuppie e gerar inúmeros clones realistas de Knuckle. Como se seus clones não fossem um problema por si só, eles também são capazes de falar e emitir sons, como qualquer um. Morel ainda pode gerar mais que 200 clones de uma vez, e eles também podem ser resistentes o quanto um homem quiser, podendo ser quase indestrutíveis. Eles também lutam e ficam ativos, mesmo estando bem longe do usuário. Justamente por também conseguir assimilar cenários, a fumaça de Morel também serve como camuflagem, para esconder ele e os seus aliados. A única coisa que impede o Deep Purple de ser perfeito e ter uma colocação melhor na nossa lista é o suposto fato dele estar 100% restrito ao cachimbo de Morel. Não sabemos ao certo se ele conseguiria usar as suas habilidades caso usasse um cachimbo qualquer, ou até mesmo um cigarro, já que isso nunca aconteceu. Mas até a segunda ordem, é presumível que o seu Deep Purple não vai funcionar. Caso ele perca o seu enorme cachimbo, pode esquecer, nada de habilidade. Oitavo Rising Sun Essa é a habilidade de Feitam, um dos membros da Trupe Fantasma. Com essa técnica do tipo Emissão e Transformação, Feitam transmuta sua aura em um calor abrasador. A habilidade é manifestada pela emissão de uma bola de aura no ar, que então se transforma em um sol em miniatura, que queima a vítima até a morte. Essa técnica vai ter um poder destrutivo e intensidade de calor equivalente aos danos que ele sofreu em batalha. Ou seja, quanto mais dano Feitam sofreu, mais quente ficará o fogo, e por mais tempo ele irá queimar, além de também ganhar um alcance maior. Rising Sun já mostrou que tem um grande raio de ataque, e a temperatura que essa bola de fogo alcança é praticamente incalculável. A única coisa que sabemos é que esse ataque não atingiu o seu ponto máximo quando foi mostrado na batalha do Feitam contra Azazan. Um ponto fraco dessa técnica é que qualquer pessoa, e até mesmo o próprio Feitam, pode acabar sendo afetado por ela. Mas pra driblar esse problema, o Feitam usa uma outra habilidade, onde ele conjura uma armadura incrivelmente resistente que cobre todo o seu corpo. Enquanto o Feitam usa essa armadura, ele não é prejudicado pelo calor do seu Rising Sun, e ainda recebe uma fonte de oxigênio pra ele poder respirar livremente. Porém, qualquer outra coisa ao seu redor será completamente queimada por essa técnica, independente da vontade de Feitam. Por ser tão destrutiva assim, essa habilidade pega fácil fácil a nossa oitava posição. Sétima Emperor Time Essa habilidade quebra completamente todas as regras do Nen. Isso por si só já é bastante notável, mas é mais notável ainda por ser uma habilidade do último sobrevivente do clã curta, Kurapika. Kurapika é um usuário do tipo Conjuração, mas assim que seus olhos ficam vermelhos, ele ativa o seu Emperor Time e vira do tipo Especialização. Esse modo permite que Kurapika use todos os tipos básicos de Nen com 100% de eficiência pra um conjurador. Ou seja, ele usa cada tipo de Nen com mais eficiência do que o normal, o que fortifica todas as habilidades das suas correntes. Assim, resumidamente, ele aprimora ainda mais as habilidades de cura da sua corrente sagrada, melhorem muito a sua capacidade de determinar se um indivíduo está mentindo com sua corrente guia, além de aperfeiçoar a técnica de roubar habilidades Nen de outras pessoas. Com o Emperor Time, ele também consegue usar a sua corrente do julgamento, que tem como principal característica entrar no peito da vítima e envolver o seu coração. Com isso, Kurapika pode estabelecer duas condições, e se a vítima violar qualquer uma dessas condições, a corrente esmaga o seu coração, matando o alvo na hora. Kurapika, inclusive, tem uma dessas correntes em seu próprio coração, que é usada pra limitar as condições de utilização de sua técnica Corrente do Aprisionamento, que foi feita exclusivamente pra ser usada nos membros da Trupe Fantasma. Então, ele não pode usar essa corrente específica em outra pessoa que não seja membro da Trupe, caso contrário, ele morre na hora. Mas o grande problema do Emperor Time está nas suas condições de uso. A cada segundo que Kurapika gasta com esse modo ativo, ele perde uma hora da sua própria vida. Então, caso ele fique só 3 minutos com esse poder ativo, ele vai ter jogado uma semana inteira de vida dele fora. Mas mesmo com essa desvantagem, o boost dessa habilidade faz ela mais do que digna de conseguir uma posição alta nesse top 10. Sexta, Parallel Future. Outro poder vindo diretamente do mangá, e esse pertence ao quarto príncipe do Império Kakin, Tiseridoni-hi. Sim, o nome dele é bem complicado, boa sorte tentando falar sem travar a língua. Sua habilidade faz com que ele consiga ver de forma precisa o que vai acontecer nos próximos 10 segundos no futuro, o que pode não parecer muito, mas acaba se tornando uma enorme vantagem pra ele. Para os fãs de Jojo de plantão, a habilidade Parallel Future é bastante parecida com o poder do stand King Crimson, que inclusive já é um meme na comunidade de Jojo, pelo fato dele ser tão complicado de explicar. Porém, vamos tentar dar a explicação mais clara e simples possível. O príncipe fecha os seus olhos e utiliza Zetsu. Isso ativa o seu poder. Assim, ele consegue ver o que acontece nos próximos 10 segundos futuros. No entanto, o príncipe também pode se movimentar durante esses 10 segundos pra conseguir desviar de um ataque. Assim que os 10 segundos passam, o oponente que o atacou sente como se o tempo tivesse dado um skip, um corte. Durante a previsão do príncipe, as pessoas estão conscientes o tempo todo, mas após o fim da previsão, é como se elas perdessem a memória dos últimos 10 segundos. Seridoni Ri também pode realizar ações dentro desses 10 segundos e seus oponentes nunca vão saber o que ele fez. E aí, deu pra entender? É bem complicado mesmo. Mas basicamente é uma habilidade que te permite prever precisamente os movimentos do inimigo, e ainda conseguir desviar e atacar sem que o oponente tenha qualquer chance de reação. Parece algo simples, mas é uma técnica incrivelmente poderosa e versátil nas mãos do usuário que, no caso, serviu como uma luva para a mente insana do Tisseri Doni Ri. Quinta, Skill Hunter. Essa é a habilidade do líder da Trupe Fantasma. Com essa habilidade, Kurolo pode roubar as habilidades de outros usuários e armazená-las em um livro que ele materializa. Depois de roubar as habilidades, ele pode usá-las como se fossem suas. E a vítima, é claro, não tem mais acesso à habilidade roubada e não consegue mais usá-la. Porém, Kurolo precisa cumprir quatro condições para que ele consiga roubar um poder. Primeiro, ele precisa presenciar a habilidade da vítima em ação com seus próprios olhos. Depois, ele deve fazer perguntas sobre Nen e ser respondido pela vítima. Em seguida, ele deve fazer a palma da mão da vítima tocar uma figura existente na capa do livro. E, por fim, ele deve executar todos os três passos anteriores dentro de uma hora. Já para usar uma habilidade roubada, Kurolo primeiro conjura o livro e abre a página em que se encontra a habilidade desejada. O livro, então, deve permanecer aberto na sua mão direita, dando a entender que ele só pode usar uma de suas mãos para lutar e apenas uma habilidade por vez. Porém, Kurolo consegue meio que burlar essa fraqueza da sua habilidade com um marcador para o seu livro. Esse marcador permite que o Kurolo mantenha o acesso a qualquer habilidade na página em que ele estiver colocado, mesmo que o livro esteja fechado e ele não esteja tocando nele, agindo como uma brecha para uma das condições impostas ao Skill Hunter. Com as duas mãos agora livres, Kurolo passa a ser capaz de usar o combate corpo a corpo, em conjunto com suas habilidades roubadas. Além disso, se Kurolo mantiver o livro aberto em uma página específica e usar o marcador em outra, ele se tornará capaz de usar duas habilidades roubadas ao mesmo tempo. O marcador foi especificado para pertencer ao próprio livro e não para ser uma habilidade roubada. Quando o usuário original da habilidade morre, Kurolo perde a capacidade de usar o seu poder, que havia sido roubado. Porém, ao que tudo indica, se Nen após a morte estiver envolvido com a habilidade, Kurolo ainda conseguirá usá-la. Quarta, transformação de Gon. Uma habilidade que Gon ganhou por um curto período na obra, mas que deixou uma marca inesquecível nos fãs. Logo depois de notar que Kaito estava de fato morto, Gon fez um juramento de Nen para aumentar sua força o suficiente para fazer Neferpto pagar pelo que fez ao seu amigo. Gon jurou nunca mais usar Nen na sua vida para poder ganhar a força necessária para matar a sua adversária. Depois dessa promessa, Gon sofreu uma transformação tenebrosa. Ele se tornou uma versão adulta dele mesmo, ficou bem mais alto, musculoso e seu cabelo ficou com vários metros de extensão. Além da aparência, Gon ganhou uma força e velocidade que conseguiram assustar até mesmo a Pitou. Por fim, seu poder foi o suficiente para conseguir derrotar a guarda real com apenas dois golpes. Seu Nen também aumentou a níveis estratosféricos, a ponto do seu Jajaken, Pedra, conseguir abrir enormes crateras no chão. Muitas pessoas dizem que essa é, de fato, a habilidade de Nen mais poderosa do anime, mas iremos discordar de você por um motivo, que é o fato do Gon só poder usar essa habilidade uma única vez. Depois que sua transformação se desfez, o garoto ficou completamente debilitado a um fio entre a vida e a morte. Ele só foi salvo graças a Nanika e Killua. Portanto, é seguro dizer que não veremos Gon usar essa técnica de novo tão cedo, se é que ele vai usá-la novamente. Então, embora ela seja uma habilidade que dá um poder extraordinário ao portador, ela possui um custo muito alto para o usuário. Terceira, Aura Sínteses. Essa é a habilidade de Meruen, conhecido como o Rei das Formigas Quimera, sendo um dos personagens mais poderosos já mostrados em toda a história de Hunter x Hunter. A Aura Sínteses é uma habilidade bem simples de se entender, sendo a habilidade inicial do Rei Quimera. Com esse poder, Meruen ganha força e energia simplesmente através do consumo. A Aura de Meruen cresce toda vez que ele devora algum usuário de Nen, com a energia do usuário devorado se tornando parte da sua própria energia vital no processo. Com isso, o portador dessa habilidade é capaz de se tornar cada vez mais forte, conforme ele vai devorando outros usuários de Nen. Quando Meruen consumiu Yuppie e Puffy, dois de seus subordinados, ele também obteve algumas de suas habilidades Nen. O que significa que além dele ganhar toda a Aura da Pessoa Devorada, ele também pode adquirir os seus poderes. Porém, a quantidade que ele precisa consumir do corpo de alguém para assimilar e poder usar os seus poderes ainda é desconhecida, mas parece que Meruen precisa absorver grande parte do corpo da vítima para ser capaz de usar suas habilidades. Nefer Pto sugeriu que essa é realmente uma habilidade Nen, reforçando ainda mais o fato dela não ser uma mera habilidade biológica das formigas. Essa habilidade só é considerada tão poderosa pelo fato de praticamente não existirem limites para o nível de força que o portador pode adquirir usando esse poder, e é por isso que ela entra no nosso top 3. Segunda, Guanin Bodhisattva Tipo 100 Mais uma técnica que você sempre vai encontrar no topo das listas de habilidade de Nen mais fortes. Esse é o poder que Netero usou para tentar derrotar o rei das formigas quimera. Essa habilidade invoca uma gigantesca estátua dourada com vários e longos braços logo atrás dela. Para executar um ataque, Netero junta as mãos em um movimento fluido, como se estivesse em oração, e logo em seguida um dos braços da estátua atinge o seu alvo. O procedimento é repetido antes de cada ataque, e devido à imensa velocidade do Netero, todo o processo pode ser realizado em muito menos de 0,1 segundo. Ele também pode controlar todas as mãos e gerar um ataque absurdo de tão opressivo, impedindo seu oponente de reagir ou de desviar. A única maneira é tancar o hit e pronto. Netero despertou esse poder depois que ele treinou arduamente, a mesma sequência de golpes, em uma montanha, por vários anos. Esse treinamento trouxe uma das frases mais marcantes do mundo das artes marciais, dita por Bruce Lee. Não temo o homem que sabe 10 mil golpes, mas sim o homem que treinou o mesmo golpe 10 mil vezes. Mas, apesar de tão forte, a estátua apresenta alguns contras. O maior deles é o fato de que ela é completamente imóvel, sendo incapaz de se mover além do ponto em que foi invocada. Claro que as suas mãos já atingem um alcance absurdo, mas se por acaso o oponente conseguir sair do raio de alcance das mãos, ele vai estar mais seguro. Além do mais, essa é a técnica suprema de Netero, onde ele gasta uma enorme quantidade de Nen para ativá-la. Ah sim, se mesmo depois de várias palmadas de Bodhisattva, o inimigo não perecer, Netero vai estar em sérios apuros. Mas e aí, consegue imaginar qual habilidade vai estar no primeiro lugar agora? Primeira, Concessão de Desejos. Uma habilidade tão poderosa que até hoje ninguém sabe dizer se ela de fato usa o Nen para fazer o que faz. No entanto, como estamos falando de Hunter x Hunter, e todas as magias da obra giram em torno do Nen, é meio que garantido que a habilidade de conceder desejos também é uma técnica de Nen. Esse poder pertence à entidade Nanika, uma misteriosa criatura do continente negro que possuiu o corpo de Alucas ou Dick quando a garotinha era muito jovem e nunca mais abandonou o corpo dela. Nanika pode conceder um único pedido para uma pessoa, e esse pedido é praticamente onipotente. Se quisesse, Nanika poderia até mesmo quebrar as regras da realidade, da física, do espaço-tempo, de tudo. Seu poder foi utilizado para curar o Gon e quebrar completamente o juramento que ele fez de nunca mais usar Nen para matar Pitou. Mas claro, como os desejos são onipotentes, eles não são concedidos de graça, e é aqui que entra uma das condições mais mortais e assustadoras de Hunter x Hunter. A Luca vai pedir três coisas para alguém. Podem ser coisas simples, como só brincar com ela ou fazer carinho. Depois desses três pedidos serem completados, sua aparência muda para o rosto de Nanika, e a entidade concede qualquer desejo. O desejo pode até mesmo ser concedido para um terceiro, uma pessoa que nem sequer realizou as três exigências da garotinha anteriormente. Porém, vamos supor que a pessoa fez um pedido muito mirabolante, como mudar as regras da realidade. Assim que a Luca voltar, suas três próximas exigências vão ser muito mais impossíveis de serem realizadas, como por exemplo, ela vai pedir para a pessoa levantar um prédio, ficar invisível, coisas assim. Se alguém negar ou falhar em atender pelo menos quatro pedidos de a Luca, essa pessoa vai sofrer uma morte dolorosa e instantânea, sendo esmagada por uma força invisível. E dependendo da escala e complexidade do desejo realizado pela Nanika anteriormente, não só a pessoa que não realizou os pedidos da Luca, como também várias outras pessoas consideradas importantes para a vítima, ou que simplesmente passaram mais tempo com ela, também vão morrer ao mesmo tempo. Depois dessa fatalidade, as exigências de Nanika voltam a ser simples de novo, e o ciclo reinicia. Por ser uma habilidade onipotente, é meio óbvio que ela estaria aqui em primeiro lugar, né? E até hoje, acredito que nada superou esse nível de poder na obra de Hunter x Hunter. Mesmo que essa lista tenha várias habilidades apelonas, Hunter x Hunter tem vários outros poderes que também podem ser considerados desbalanceados. Eles só não tiveram seu lugar na lista por causa do enorme abismo de diferença de poder entre algumas, ou só por nossa própria opinião mesmo. Mas como o Nen praticamente não tem limites para os poderes que são derivados dele, é bem provável que ainda veremos habilidades mais fortes no mangá, desde que não haja outro hiato tão cedo, né? Hum... Enfim, essa foi a nossa lista das habilidades de Nen mais fortes. Tem alguma habilidade que você acha que deveria ter entrado nessa lista? Você acha que ainda vai surgir um poder que supere os poderes da Nanika? Então comenta aqui embaixo pra gente saber! E não esquece de deixar o seu ultra-like aqui embaixo e de se inscrever se ainda não se inscreveu. A gente espera que vocês estejam gostando desses nossos vídeos voltados pra Hunter x Hunter, já que com o retorno da obra, nós do Ultra Nerd buscamos compartilhar o máximo sobre a obra com vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!